Bom dia, já começámos logo a subir de manhã, saímos há pouco de Penacova, esta já foi a primeira grande subida. Tal como nos últimos dias o meu problema tem sido sobretudo nas retas e nas descidas, a subir tenho estado simplesmente fabuloso, pelo menos até hoje. Esta foi mais uma subida, como veja consigo ter a respiração normal, os meus colegas já venham atrás. Esta viagem está a ser inesquecível, inacreditável, o quão pouco nós dormimos e o quão número de quilómetros nós estamos a fazer. O pessoal tem-me ajudado muito, sobretudo nas retas, para que eu não apanhe tanto o vento e consiga manter o ritmo. Hoje vai ser uma das etapas mais longas, onde vamos ter um acumulado já muito perto dos 3 mil metros. E agora vou-vos deixar com a passagem dos meus colegas, eles já vêm aí. Temos aqui a curiosidade de ter cá o Saramago, um dos meus colegas do atletismo, que por acaso veio-nos guiar hoje nesta etapa. E espero que gostem do vídeo. Aí vai, pessoal. Já só faltam 500 quilómetros. 500 quilómetros para chegarmos a Faro. Parece ainda que a carreira estava o número de quilómetros que nós já fizemos. Já vem aí o resto de pessoal. Bora, bora! Mais 3 colegas, digam-me lá para a câmara. Vamos a fazer um vídeo. Ajuda aí, que eu estou em segunda. Ajuda aí, ajude aí, ajude aí, ajude aí, que eu estou em segunda. Ajuda aí, que eu estou em segunda. Ajuda aí, que eu estou em segunda. Ajuda aí, que eu estou em segunda. O homem da reportagem em direto via nacional número 2. Exatamente, já só faltam 500 quilómetros. Já só faltam 500 e poucos quilómetros. 450. As pelas já estão marcadas pelo sol, douridas. Estão? Pelo esforço, mas continuamos. Vamos. É pedal esquerdo, pedal direita. Exatamente. Um abraço. Até logo.